Neste vídeo vamos ter então o nosso primeiro contacto com uma base de dados. Não propriamente através do C Sharp, mas sim através de uma pequena aplicação de software que eu vou instalar e mostrar como instalar nos vossos PCs, para que possamos então a partir daí iniciar o nosso estudo sobre as bases de dados. É uma aplicação gratuita, que nos permite não só criar bases de dados, mas também interagir com as bases de dados da mesma forma como nós vamos interagir com o C Sharp. Isto é, utilizando a linguagem SQL. Vamos então neste vídeo começar a tocar um pouco naquilo que são as bases de dados. E vamos começar por fazê-lo não através do C Sharp, mas utilizando então uma aplicação que é gratuita. Tem também uma versão Pro, mas nós vamos usar a versão gratuita. E é uma versão que é absolutamente simples e fácil de utilizar. E mais que suficiente para nós podermos captar informações e aprender a lidar com uma base de dados, de uma forma genérica. E eu vou mostrar em primeiro lugar como chegar a essa aplicação e como instalá-la no nosso computador. E é muito simples. Vamos abrir aqui o nosso browser. Vamos entrar no Google e vamos pesquisar o seguinte. Database e espaço net. Ok? Não vamos colocar .net, uma vez que a própria aplicação tem às vezes essa própria designação. Mas se colocássemos ali database.net, o nosso browser iria interpretar como se estivéssemos a querer entrar num site designado por www.database.net. E não é o caso. Nós queremos uma aplicação que se chama database.net. Vamos iniciar a nossa pesquisa. Vão aparecer vários resultados. Aquilo onde nós vamos poder clicar com maior fiabilidade é aquele que aqui está com alguns caracteres chineses. Penso eu que será chinês. E nós vamos clicar aqui neste link e vai abrir um site muito simples que eventualmente poderá ter este aspecto que aqui estão a ver. E que tem de uma forma muito genérica aqui uma imagem geral do que é esta aplicação. Está aqui com um aspecto extremamente complexo. Não se assustem. Nós vamos desmistificar a utilização desta aplicação. Vamos aqui rolar para o fundo e depois temos aqui algumas informações. Database.net é uma inovação bastante poderosa e intuitiva para podermos gerir vários tipos de diferentes databases. Neste caso de bases de dados, isto é, ele permite gerir vários tipos de bases de dados baseando-se nos seus próprios SGBDs, nos seus sistemas de gestão de bases de dados. Nós vamos utilizar apenas um dos sistemas de gestão de bases de dados que é possível gerir através desta aplicação. E é uma aplicação extremamente pequena, como podem ver, tem aqui 11.9 MB. E neste momento em que eu estou a fazer este vídeo existe a versão 17.7. Vamos aqui descarregá-la. Ok. Vamos descarregar aqui para o nosso computador. Eu vou descarregar-a para a pasta Downloads e é um fecheiro ZIP. Vamos aqui fazer um save. Dependendo da velocidade de internet que tiverem, obviamente vai demorar um pouco mais ou um pouco menos a fazer o descarregamento desta aplicação. Vamos aguardar então aqui que ela seja descarregada por completo. Muito bem. A nossa aplicação está tão descarregada. Obviamente que teremos que ter instalado o WinZip ou o WinRar para podermos descomprimir aqui este fecheiro. Vamos aqui mostrá-lo na pasta para onde ele foi descarregado. Eu vou fazer aqui um duplo clique e vamos ver o que é que lá está dentro. E neste caso nós temos aqui um fecheiro database.exe. Ora, o que nós vamos aqui fazer é o seguinte. Vamos descomprimir aqui para este nosso espaço. Eu podemos fazê-lo da seguinte forma. Neste caso, arrastando para aqui este fecheiro. Cá está o database.exe. Se eu fizer agora um duplo clique, ele vai então apresentar este quadro. Vamos fazer aqui um run. Vamos novamente um run. E como podem ver, ele não se vai propriamente instalar de imediato. Ele vai pura e simplesmente executar-se desta forma. E temos aqui então logo imediatamente a possibilidade de escolhermos em que língua é que nós vamos querer utilizar o nosso software. Neste caso concreto, eu vou escolher aqui português Brasil. E não vou escolher aqui esta opção que diz Portable Mode, porque o Portable Mode significa genericamente que eu posso ter dentro de uma pasta esta aplicação a ser executada. E se eu copiar esta pasta e levar toda a pasta, por exemplo, numa pen para o outro computador, ela irá funcionar. Se optarem por esta opção, não há qualquer espécie de problema. Eu vou deixar que o programa funcione desta forma. Isto é, ele vai gravar algumas configurações nesta localização. C2.users, o nome do utilizador, app data, rooming e datapace. Eu vou fazer OK e temos a nossa aplicação a funcionar. Como podem ver aqui, é o datapace.net free para uso não comercial e a versão então que nós tínhamos aqui indicada. E neste caso concreto, eu vou aqui alargar. Neste caso também vou aqui reduzir ou eliminar estes quadros que eu tenho aqui abertos a mais. E temos então aqui esta aplicação que nós vamos utilizar para podermos trabalhar com algumas bases de dados. Eu vou fechá-la e vou mostrar como é que nós podemos então executá-la. Eu posso executá-la a partir daqui, diretamente, OK. Vamos fazer aqui um run, run. E ela vai abrir para uma questão de comodidade. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito do rato e colocar aqui um send to desktop create shortcut, ou neste caso enviar para o ambiente de trabalho, para criar aqui um atalho. E vou-lhe chamar apenas database 4, OK. Muito bem. Temos então aqui a nossa aplicação para podermos começar a estudar o que é, afinal de contas, uma base de dados, um banco de dados. Eu vou voltar a executá-la, OK. Eu aqui vou retirar o always ask, run, e ele vai abrir. E, basicamente, esta ferramenta é de uma utilização relativamente simples, OK. Ela permite aqui gerir qualquer tipo de bases de dados destes tipos todos que aqui estão. Desde MySQL, que já tínhamos falado, SQL Server, SQL CE, que é a tal versão de SQL Compact Edition, por aí vem o CE, SQLite, Posts, Oracle, etc, etc. Muitas versões diferentes de bases de dados. E, obviamente, que nós aqui vamos utilizar esta aplicação nesta fase inicial, para podermos criar uma base de dados e estudar, basicamente, o que é que ela é. E, neste caso, então, eu vou aqui criar a minha primeira base de dados. Vou aqui a arquivo, e ele vai-lhe dizer aqui conectar, OK, SQL CE, e temos aqui no SQL CE a operação a criar, OK. Vamos aqui criar uma base de dados deste género. Mas, antes de criarmos esta base de dados, deixem-me apenas explicar o que é que é, afinal de contas, o SQL Server CE. Eu tive a ocasião de dizer, no vídeo anterior desta série, que o SQL Server CE é uma versão compacta do SQL Server. E é uma versão compacta, de tal forma que o seu Footprint, que é o termo técnico que nós designamos para o espaço que ocupa no disco rígido, na hard drive do cliente, é um espaço extremamente diminuto. Eu vou-vos mostrar que este sistema de gestão de bases de dados, este SGBD, chamado SQL Server CE, por defeito fica instalado quando instalamos o Visual Studio 2015. Neste caso, a versão Community. Em versões anteriores também acontece. Este sistema de gestão de bases de dados foi criado fundamentalmente para ser utilizado em dispositivos móveis. Dispositivos, obviamente, baseados no sistema operativo da Microsoft Windows. Mas nós podemos, obviamente, utilizá-lo nas nossas aplicações desktop, sem qualquer espécie de problema. Onde é que nós vamos encontrar o conjunto de bibliotecas, isto é, de DLLs, que são utilizadas por este sistema de gestão de bases de dados. Bom, é muito fácil, porque se nós entrarmos aqui no nosso computador, vamos aqui ao disco local C, vamos a Program Files x86, e vamos encontrar aqui duas pastas. Uma designada por Microsoft SQL Server, e uma outra por Microsoft SQL Server Compact Edition. É esta aqui que nos interessa. E como podem reparar, ali pelo pequeno quadro que surge por baixo do meu cursor do mouse, eu tenho ali um espaço ocupado de 8 MB e meio. E, de facto, se eu entrar aqui dentro desta pasta, nós vamos ter aqui aquela que é a versão mais recente, à altura destes vídeos, obviamente, a versão mais recente do SQL Server CE, que é a versão 4.0, ok? E como poderemos ver aqui, nós, ao criarmos aqui uma base de dados SQL Server CE, nós podemos criar uma base de dados que, na prática, vai ser da versão 4, ok? Eu posso clicar aqui, cá está, reparem ali SQL Server CE File, aqui nas propriedades, eu não vou agora estar a perder muito tempo aqui, não há necessidade, mas reparem então, quando eu faço aqui conectar, conectar SQL CE, criar, ele vai-me criar uma base de dados da SQL CE Database V4.0, ok? Portanto, é exatamente a mesma versão que está aqui. E ele vai criá-la, e já vamos ver como é que isso se vai processar. Ora bom, se entrarmos nesta pasta, nós vamos encontrar aqui toda a informação necessária sobre este SGBT, sobre este sistema de gestão de bases de dados. Ele está aqui instalado para poder ser executado, e reparem que todas estas bibliotecas de funções, que são as DLLs, portanto, dentro de cada um destes fecheiros existem todas as funções necessárias para a gestão da informação através destas bases de dados. Todos eles começam por SQL CE, e depois tem aqui um conjunto de outras designações, mas SQL CE é a característica fundamental. Estes 7 ou 8 fecheiros que aqui estão, neste caso 7, são os fecheiros que contêm toda a informação sobre a gestão de bases de dados deste tipo. Existe depois aqui uma pasta chamada Desktop, e se entrarmos nela nós vamos encontrar aqui uma DLL extremamente importante, porque é esta DLL que nós vamos utilizar, ou que vamos evocar dentro do C Sharp, para que o C Sharp fique a saber que a partir daquele momento nós vamos querer utilizar este sistema como sistema de gestão de bases de dados, ok? Portanto, nós temos aqui esta DLL, que não é o único fecheiro suficiente para que o sistema de bases de dados funcione. Não! É necessário este fecheiro e também todos estes 7 que aqui estão, ok? Estes que aqui estão, que são textos e algumas referências à localização online de informações sobre este sistema de gestão de bases de dados, mas de uma forma depois mais calma eu irei explicar como é que nós podemos agarrar nestes fecheiros, colocar dentro da pasta da nossa aplicação e transportar a nossa aplicação com este sistema, mesmo que depois no computador de destino não exista este sistema instalado, nós vamos poder, através da pasta e do conteúdo da pasta que contém a nossa aplicação, nós vamos poder utilizar a mesma base de dados geridas por este sistema de gestão. Visto isto, iremos voltar com certeza a falar sobre estes fecheiros mais tarde, vamos fechar aqui o nosso computador e temos aqui então este quadro que faz parte da nossa aplicação database.net. Eu vou aqui cancelar e vou então mostrar como é que nós criamos uma base de dados. Neste caso concreto, as bases de dados SQL CE, SQL Compact Edition, são de facto bases de dados constituídas apenas por um único fecheiro. É como se nós estivéssemos a criar aquela versão do fecheiro de texto que usámos nos vídeos anteriores para dar algum exemplo de como gravar dados no fecheiro, mas neste caso é um fecheiro específico de bases de dados SQL CE. E como é que nós vamos criar então? Já vimos aqui, arquivo, conectar, vamos selecionar toda esta lista, o SQL CE, e em vez de abrir, porque seria para abrir já uma base de dados existente, vamos aqui criar. A primeira coisa que o sistema nos vai pedir é onde é que nós pretendemos localizar o fecheiro da nossa base de dados. Ora, por uma questão mais prática, nós vamos colocá-lo aqui na raiz da pasta dos nossos projetos de C Sharp, ok? E vamos-lhe chamar aqui, teste, ok? Este fecheiro que vai ser criado, e que é o fecheiro genérico da base de dados de SQL Server CE, vai ter a extensão .sdf, ok? Esta extensão .sdf é extremamente interessante, porque se olharem para o vosso teclado, as teclas .sdf estão alinhadas na horizontal, o que é meramente uma curiosidade, ok? Mas vamos então pressionar aqui em Save, e foi criada com sucesso a base de dados. E ele pergunta agora se eu pretendo abrir esta base de dados. E é óbvio que eu vou abrir, vou fazer Yes, e a base de dados é aberta. Reparem que este quadro que existia aqui anteriormente desaparece, e aparece agora aqui um outro quadro. Muito rapidamente, vou explicar como é que está organizado esta pequena aplicação maravilhosa de software, ok? Nós temos então aqui os menus naturais de qualquer aplicação, temos uma barra de ferramentas aqui que nos permite executar algumas das operações que também estão nos menus, e depois temos aqui dois espaços divididos. Temos aqui um espaço de Code, um espaço de SQL, não nos vamos concentrar nisto, vamos deixar ficar aqui neste espaço que diz Object, e onde nos vão ser apresentadas as tabelas da nossa base de dados. Ora, já eu referi em vídeo anterior que uma base de dados é fundamentalmente um ficheiro que contém, neste caso é um ficheiro que contém tabelas, ok? E essas tabelas estão organizadas por colunas e linhas. E esse é o conceito que de uma forma genérica define a estrutura de organização dos dados de uma base de dados. Claro que depois há aqui um conjunto de ramificações mais complexas que nós iremos explicar aqui de uma forma muito simples e que com certeza irão ter facilidade em perceber. Ora, o que acontece então aqui nestes dois quadros é o seguinte. Deste lado eu vou ter as tabelas que eu for criando para a minha base de dados, e neste campo aqui deste lado é onde vai acontecer muita da nossa magia. Nós vamos ter aqui e fundamentalmente dois tipos de apresentações. Vamos poder ter aqui um espaço para nós introduzirmos a tal linguagem SQL, Structured Query Language, para comunicarmos com as nossas bases de dados, e neste caso com as nossas tabelas. Mas vamos também executar aqui algumas operações que nos permitem apresentar aqui um modo visual dos dados que estão inseridos na nossa base de dados. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos criar aqui uma tabela, e para criar uma tabela eu posso clicar com o botão do lado direito do rato e fazer simplesmente o seguinte, Create Table. Ok? Create Table. Vai abrir aqui este quadro, onde eu vou poder definir então aqui o nome das colunas, o tipo de coluna, etc, etc. Há aqui várias informações que aqui estão. Ora, vamos aqui então acrescentar uma coluna, e porque nós começamos a definir as nossas bases de dados, ou as nossas tabelas, começamos por defini-las com as diferentes colunas que esta tabela vai ter. Cada coluna vai corresponder a um registro, que depois vai se cruzar com as linhas. Isto é, imaginem que eu vou criar aqui uma base de dados para o registro, por exemplo, de nomes e os respectivos contactos telefónicos. Ok? Então, para isso, o que é que eu faço? Vamos utilizar aqui um exemplo genérico. Ok? Eu posso simplesmente adicionar aqui uma coluna, que vai ter então nome, portanto, a coluna vai-se chamar nome, e vou já adicionar uma outra coluna, que se vai chamar número, para seguir um pouco aquela informação que eu utilizei nos vídeos anteriores, para dar o exemplo da agenda telefónica. Ora, o que acontece aqui então é que nós temos o nome da nossa coluna, ok? Ela aqui aparece obviamente em linhas, já vamos perceber que depois as colunas aparecem organizadas na vertical, mas eu aqui estou a definir quais são as propriedades das colunas desta minha tabela. E neste caso eu tenho então o nome da minha coluna, e depois tenho aqui uma informação extremamente importante, que é o data type. Isto é, eu tenho aqui nome, e nome vai ser um valor de que tipo? Isto é, a coluna nome vai receber que tipo de valores? Valores numéricos? Valores alfanuméricos? Isto é, strings? Valores de data? Valores booleanos? Ora, é aqui que nós vamos definir qual é o tipo de valor que vai ser suportado por esta coluna. E neste caso concreto o nome é do tipo string. Ora, se nós verificarmos aqui não existe string, ok? Mas existe o seu equivalente, que significa aqui neste caso o nvar char, ok? O número variável de caracteres, vamos designá-lo desta forma. Existe também ntext, existe aqui um conjunto de muitas outras informações, mas neste caso concreto o que nós vamos querer usar é um nvar char. Quando clicamos em nvar char, vamos então ter aqui definido que nome vai ser do tipo string, ok? É o paralelismo que existe. Depois à frente temos aqui uma outra coluna que diz nul. E basicamente o que é que esta coluna aqui nos permite definir? Se esta coluna, quando nós introduzimos um novo registro, vai aceitar registros vazios. Ora, nós por defeito vamos retirar aqui que não, em ambas, ok? E depois temos aqui o data type length, isto é, o tamanho do nosso tipo de valores. Ora, sendo um tipo de valores do tipo string, neste caso que se chama nvar char, eu vou ter a possibilidade de definir aqui quantos caracteres é que esta minha variável vai poder conter. Ora, nome, neste caso a coluna, eu disse variável, mas queria referir uma coluna. Nome é genericamente algo que nunca tem mais do que 50 caracteres. Então eu posso simplesmente aqui definir 50. E no número, se bem se recorda no exemplo que demos para a agenda de telefónica, nós tínhamos definido apenas, penso eu, que 20 caracteres. Ora, desta forma, eu tenho aqui então o nome, que é uma coluna da minha tabela, que pode levar no máximo até 50 caracteres, e número pode levar no máximo até 20. Eu não vou explicar para que é que servem agora estes valores que aqui estão, não interessam, e eu vou clicar em salvar. Quando clico em salvar, o que é que ele me vai perguntar? Aquilo que eu ainda não defini, que é o nome da minha tabela. E eu esta tabela vou-lhe chamar contactos. Ok? Vou clicar em ok, e reparem o que é que vai acontecer daquele lado. Vai aparecer então o done, neste caso a mensagem dizia que foi feita a minha tabela, foi criada a minha tabela, vou fazer ok, Este quadro continua aberto para eu continuar a adicionar, se quiser, mais informações na minha tabela, mas de facto eu vou aqui fechá-lo, porque já temos aqui então contactos. É a primeira tabela que existe nesta base de dados que nós criámos, e que se chama teste, e que está aqui guardada, aqui, ok? Test.sdf. Reparem que o próprio ícone, é um ícone com uma, aqui, uma identificação muito suigênese relacionada com base de dados. Este fecheiro já contém informação, 64 megabytes, ou kbytes, peço perdão, ou kbytes, como dizem os compatriotas brasileiros, e neste caso, eu aqui não vou abrir este fecheiro com, por exemplo, o bloco de notas, porque se eu abrir o fecheiro com o bloco de notas, reparem a quantidade de informação estranha que eu aqui tenho, e que não consigo ler. Portanto, não se trata de um fecheiro de texto, ok? Trata-se de um fecheiro, de um fecheiro devidamente estruturado, para ser gerido por este sistema de gestão de base de dados. Ora, com esta pequena aplicação que eu aqui tenho, eu consigo, então, ter acesso à gestão desta base de dados. E é isso que nós vamos ver depois no vídeo seguinte. Para isto, nós vimos aqui, então, que eu criei uma tabela designada contactos. Reparem que ela está organizada aqui por árvore. Se eu clicar aqui, vai aparecer aqui um espaço que me diz colunas, e depois indexes, ok? Não nos vamos concentrar aqui nos índices, por enquanto, mas temos aqui colunas. Ora, colunas porquê? Porque temos duas colunas, um nome e um número. Nome do tipo nvar char com 50 caracteres no máximo, e que não pode conter valores nulos. Isto é, tem que lá ter sempre algum valor indicado. Não pode ter um valor vazio, basicamente. E número, a mesma coisa, mas com uma dimensão ligeiramente diferente. Ora, o que é que nós estamos habituados a ver numa tabela? É, de facto, a tabela organizada com colunas, ok? E com linhas na horizontal. Colunas na vertical, linhas na horizontal. Como é que nós podemos abrir esta nossa tabela? Bom, fazendo o duplo clique, como poderemos ver, não abre. Mas nós podemos fazer o seguinte. Clicamos com o botão direito do rato, e vamos clicar aqui em editar, ok? Não em abrir, mas sim em editar. Se clicarmos em abrir, também vamos ter mais ou menos o mesmo resultado. Mas editar vai nos permitir acrescentar dados. Reparem que quando eu clico aqui em editar, aparece-me aqui nome, e aparece-me aqui número. E aparece-me aqui um espaço onde eu posso começar a introduzir valores. Se eu tivesse mais colunas, mais colunas iriam aparecer por aqui fora, ok? E no próximo vídeo vamos então introduzir aqui alguns dados, e vamos verificar então como é que uma base de dados fica organizada, e como é que nós podemos começar a usar as primeiras, pequenas e simples instruções de SQL para comunicarmos com as nossas tabelas.